o salve só para começar mais vídeo aqui no canal velho mas esse aqui dessa vez frio de black up 6 para vocês aí quanto aberta mas em breve vai ter muito vídeo aqui no canal estamos na beta fechada por enquanto se não tem a beta aberta para todo mundo e cara se eu vou estar muito satisfatório minhas primeiras impressões foi bem da hora eu tô curtindo bastante o gata que hoje em dia eu sou um cara que não fico riteando as paradas de jogar então eu quando eu vi essa parada nova de movimentação o jeito o filho do jogo eu falei cara eu não é o que eu queria mas eu vou testar e ver como é que é porque você fala com meus amigos a gente tem que aceitar as mudanças do código código vai voltar a ser o que era antes talvez eles façam alguma coisa para relembrar os velhos tempos e tudo mais todos os códigos que serem lançados vai ser totalmente um de frente do outro e o black up 6 não é diferente disso e bom no final de tudo tá bem satisfatório tô curtindo bastante espero continuar continuar ele quando o jogo for lançado oficialmente e se você quer muito vídeo aqui no canal mano de dicas como jogar bem sniper dicas de configuração de controle em tudo esse tipo de vídeo aí deixa muito like aí se inscreve no canal que vai manter muito conteúdo aqui mesmo tipo mano então vai para você deixar o seu like aí se inscrever no canal comenta aí se você tá jogando aberto o que que você tá achando eu tô jogando no Xbox One S e para ser bem sincero por mais que eu tenha na geração antiga o jogo tá rodando até que decente eu achei que rodaria bem mal mas tá rodando até que decente ver no jogo final certo então deixa o like se inscreve comenta espere muito vídeo de ver vocês aqui porque eu tô muito hypado para criar conteúdo desse jogo e é isso me desculpa pela demora de vídeos aí é que eu tô atolado de trampo mas é isso mano deixa o like se inscreve se inscreve comenta compartilha espero que vocês curtam esse vídeo e é isso tamo junto é cara pelo amor de Deus muito da hora velho tá risada aqui direto né então então eu peguei um tom peguei um quarto dos dois ali perdendo o B não tamo mais perdendo o B e a um B B B B como matei B tem outro tem outro mais um e não me pegaram de refém preciso que ajuda que eu tô ativou pela minha esposa ali velho vc Toma aí, toma, two piece, toma, é, as vezes eu ativo sem que irem, mano, ainda nada, tirou minha mira dele, sabia, velho? Ai, que bom mesmo, nossa! Nossa! Como é? Não! Nossa! Se você quiser colocar um árabe aí... Nossa! Só vai estar cortando. Nossa, não tinha visto. Mano, se juntou quatro, os caras não funcionam. Tô achando mais ninguém, velho. Achei. Achei de novo. Consegui dar hitmarker, velho. Vê, velho, não. Eu acho que foi triple, eu vi que você tinha matado alguém antes, na contagem. Tinha, mas... Tinha, mas é... O cara já comprou o jogo muito antes de sair aberto e tá aí. Então, hein? Fala só que tô jogando os outros... Olha, pô. É, jogar no Series S... Tô jogando no Series S, pô. Nossa, o que que é? É, o squad de antigo, o resto eu vou jogar tudo no PC. Então, você não quer que ele se foda literalmente? Você chuta lá. Você chuta aqui, velho. Tá bom, mas eu não acho mais ninguém. Então toma. Mano, você tá bugado, velho. Só tem um, só... Eu estou escolhendo... Toma. Nossa. Que mamô. Nossa, já melhore mil por cento. Ah, outro game? Não. Você ficou? Eu fiquei. Fechou. Tirar a pizza daqui. Ah, meus streaks, velho. Sim. Toma. Nossa, muito da hora, mano. O feed aparece roxo, por causa do meu nome tá roxo. Que da hora. Toma. Nossa, que no... Oh, 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 oh. Eu achei que seria... Você viu que... Como é que você faz pra puxar facas? Face. Ficou. Que assim é isso, velho? Nossa. Mano, peguei o esquema. Não, hein? E eu vou retar o triple red. Segura para a esquerda aí Eu achei que tinha feito o gol do Warx aí, segurava o Y aqui Não toma esses two pieces na kill cut Fico demais, cara, fraco demais Marquinha, velho Ai Ai em cima, toma Você tá gravando, velho Nossa, o que é esse? Meu Jesus Tática? Travadinho Desconectado Ativado Seu Xbox Tô errado Tô ouvindo, tô ouvindo Tá quieto, cara Pula Clube Calma Calma Lá no fundo ali Guído No fundo lá Ow Não, não veio por lá! Nice curve, nice curve! Oh, 360! Oh! Ai, peraí de repente, ajuda! Meu Deus! Assim eu vou revitar! Desgraçado, cara! Você embora! Você embora, velho! Vai se fuder! A great face, merda! Che aí, eu? Che aí, eu? Mano, ninguém, velho! Spongebide! Vai, vai! Tem um, tem um tripod em cima, velho! Pitch! Tem um, tem um! Legenda por Sônia Ruberti